Boa noite, senhoras e senhores! Sejam todos muito bem-vindos à nossa Noite das Estrelas. Vamos dar início então. E a nossa primeira apresentação é com o grupo de dança do Edson e as crianças da Igreja de Crença. E a nossa primeira apresentação é com o grupo de dança do Edson e as crianças da Igreja de Crença. E a nossa primeira apresentação é com o grupo de dança do Edson e as crianças da Igreja de Crença. Aplausos 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 Aplausos